de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como letra A, secretário executivo do DETRAN, letra B, secretário executivo do CONTRAN, letra C, secretário executivo do DETRAN, letra D, secretário normativo do CONTRAN, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, secretário executivo do CONTRAN, essa é a alternativa correta, esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito, veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo. Questão 2, o novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. E letra D, todas acima estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas, e a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Significa que todas as alternativas acima estão corretas. Então, alternativa A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Na letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Vamos à próxima questão. Questão 3, para motoristas profissionais, o limite será de... Letra A, 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer. Letra B, no entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. Letra D, as alternativas A e B estão incorretas. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. Então, está correto. Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer. No entanto, sempre que atingirem 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Então, essas duas aqui estão corretas. Então, marca a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 4, infrações leves e médias serão... Letra A, sujeitas a advertência ao invés de multa. Letra B, apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 12 meses. Letra C, apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 6 meses. E a letra D, apenas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, apenas a alternativa A e B estão corretas. Cuidado aqui na palavra apenas. Aqui é uma pegadinha. Mas está correta, viu? A letra A, infrações leves e médias serão sujeitas a advertência ao invés de multa, já com a nova lei. E a letra B, apenas para motoristas sem reincidências semelhantes, que significa que é infrações semelhantes nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 5, o novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos o tempo de validade da CNH para condutores com a T. Letra A, 50 anos de idade. Letra B, mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos. E letra C, e a cada 3 anos para os que estiverem acima dos 70 anos. Letra D, as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, as alternativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 6, a nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores, com o objetivo de, Letra A, cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Letra B, cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito. Letra C, cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 6 meses. E a letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, e a letra correta, a alternativa correta, é a letra A, Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Essa letra A aqui está errada, aqui é a alternativa B. Então, a alternativa correta é a letra A. Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei. É criar um registro nacional positivo de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A, o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra B, o registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra C, o novo código para beneficiar os infratores. Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A. Então, uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Vamos à próxima questão. Questão 8. O exame toxicológico fica como obrigatório para... Letra A, motoristas profissionais das categorias C, D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra B, motoristas profissionais das categorias D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra C, motoristas profissionais das categorias C, D e E, e os que transportam cargas perigosas. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A. Letra A, motoristas profissionais das categorias C, D, E e E, também está contendo aqui na questão, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo Código de Trânsito, que é o CTB, os faróis... Letra A, precisarão estar acesos durante o dia. Letra B, apenas em rodovias de pistas simples. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia, apenas em rodovias de pistas simples. Letra D, todas estão corretas. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia, apenas em rodovias de pistas simples. Letra C, cuidado aqui, a palavra apenas, mas é a resposta correta. Ele vai... Os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia, pelo novo Código de Trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. A idade mínima para andar nas garupas das motos passará de... Letra A, 7 para 10 anos. Letra B, 5 para 10 anos. Letra C, 5 para 12 anos. Letra D, 10 para 12 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Uso de cadeirinhas continua obrigatório para... Letra A, crianças com até 10 anos. Letra B, que tenham menos de 1,45 m. Que é 1,45 m de altura. Letra C, alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase de sua infância. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatório para crianças com até de 10 anos. Que tenham menos de 1,45 m de altura. Que é 1,45 m. E a letra C também está correta. Perdão, está correta. Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância. Então, todas as alternativas acima estão corretas. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório. Letra A, será a partir de abril de 2021. Letra B, somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal, dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A, será a partir de abril de 2021. Isso para o mês já está valendo. E será obrigatório. E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal, dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Vamos à próxima questão. Questão 13. O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 autorizará que... Esse novo Código de 2020 é as alterações. É porque vai valer agora em 2021, em abril. Letra A, órgãos municipais de trânsito com CET em São Paulo. Letra B, estaduais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. E a letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, as alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. E a alternativa B também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Os veículos novos terão que sair de fábrica com... Letra A, a luz de rodagem diurna, farol especial para uso durante o dia. Letra B, a luz de farol alto mudado. Letra C, o farol de luz baixa, modificado. Letra D, o espisca-pisca, modificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, a luz de rodagem diurna, farol especial para uso durante o dia. Isso aí terão que sair de fábrica. Os veículos novos, já com essa mudança. Vamos à próxima questão. Questão 15. A nova lei de trânsito também inclui como... Letra A, infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. Letra B, infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Letra C, as alternativas A e B estão erradas. Letra D, as alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, as alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A, infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. É a infração grave. Está correta. E a letra B, infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinala alternativa é errada. Os motoristas escolherão receber multas por um... Letra A, sistema eletrônico. Letra B, se ele reconhecer a culpa pela infração. Letra C, não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 40% de desconto no valor da multa. Letra D, não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderão ter 50% de desconto no valor da multa. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa incorreta, que está pedindo a alternativa errada. É a letra D, não apresentando defesa prévia e sem recorrer, que poderá ter 50% de desconto no valor da multa. Aqui está errado. O correto é essa alternativa aqui, da letra C. Aqui está errado. E também a letra B está correta. Se ele reconhecer a culpa pela infração e a alternativa A, sistema eletrônico também está correto. Eles vão receber multas por um sistema eletrônico. Essas três aqui estão corretas. A alternativa incorreta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 17. Artigo, esse artigo aqui é do CTB. Artigo 10A, poderá ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto. Letra A, representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Letra B, somente representantes do CONTRAN. Letra D, representantes do CONTRAN e do CENTRAN. E a letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vamos à próxima questão. Questão desútil. O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de... Letra A, sinalização horizontal ou vertical. Letra B, que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. A letra C, as alternativas A e B se completam. E a letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Significa que a alternativa A está correta, sinalização horizontal ou vertical. E se completa com a B, que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por... Letra A, representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B, ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Letra C, as alternativas A e B estão erradas. Letra D, as alternativas A e B se completam. Aqui é uma letra S. As alternativas A e B se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas A e B se completam. Então, a alternativa A está correta. E se completa com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão 20. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Letra A, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B, indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C, as alternativas A e B se completam. E a letra D, as alternativas A e B estão erradas. Letra C, as alternativas A e B se completam. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Neste caso, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. Então, essas duas aqui se completam. Questão 21. O extintor de incêndio é equipamento obrigatório? Letra A, para os veículos automotores, exceto motocicletas. Letra B, somente por ocasião do licenciamento do veículo. Letra C, apenas para veículos que transportem inflamáveis e veículos de transporte coletivo de passageiros. Letra D, apenas para veículos de transporte escolar. E letra E, apenas para os veículos novos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É obrigatório, um equipamento obrigatório, para os veículos automotores, exceto motocicletas. Vamos à próxima questão. Questão 22. O painel de instrumentos do veículo serve para Letra A, completar a decoração interna do veículo. Letra B, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra C, indicar a velocidade do veículo. Letra D, orientar o condutor sobre as condições gerais do veículo. E letra E, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Orientar o condutor sobre as condições gerais do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 23. Amperímetro, odômetro, botão de luzes do limpador de para-brisa. Para-brisa são Letra A, componentes externos do painel. Letra B, instrumentos do painel. Letra C, órgãos auxiliares do motor. Letra D, equipamentos obrigatórios. E letra E, equipamentos que auxiliam na escolha do melhor caminho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, instrumentos do painel. Vamos à próxima questão. Questão 24. O velocímetro é importante para o condutor porque... Letra A, indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Letra B, permite ao condutor diminuir a velocidade e fazer mudanças de marchas. Letra C, indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Letra D, impede que o veículo atinja uma velocidade superior a 80 km por hora. E letra E, orienta a velocidade adequada, a situação presente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Isso aí é o velocímetro. Ele indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 25. Assinale na folha de respostas. Respostas alternativas corretas. Correta. Letra A, manômetro. Indica a pressão do óleo no motor. Letra B, termômetro. Indica a descarga da bateria. Letra C, amperímetro. Indica o nível da água no radiador. Letra D, odômetro. Indica o nível de combustível. Letra E, tacógrafo. Resiste a pressão dos pneus. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Manômetro. Vou até sublinhar aqui. Indica a pressão do óleo no motor. Indica a pressão. Está aqui, pressão do óleo no motor. Vamos à próxima questão. Questão 26. Assinale na folha de respostas. Alternativa correta. Letra A, termômetro. Indica a pressão do óleo do motor. Letra B, voltímetro. Indica o número de voltas das rodas. Letra C, manômetro. Indica o nível de água no radiador. Letra D, odômetro. Indica o nível de combustível. Letra E, amperímetro. Indica a carga do dínamo e a descarga da bateria. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra E. Letra E. Marque a letra E. Letra E, amperímetro. Indica a carga do dínamo e a descarga da bateria. Vamos à próxima questão. Questão 27. Diante da placa. Aqui temos uma placa. A 40. Você entende que existe. Letra A. Adiante um cruzamento rodoforro viário em nível com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Letra C. Uma barreira com passagem liberadas apenas para pedestres. Letra D. Diante de uma passagem de nível com barreira para caminhões. Adiante uma passagem de nível com barreira para caminhões. E letra E. Um bloqueio de pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Existe adiante um cruzamento rodoforro viário em nível com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 28. Diante da placa, que temos a placa A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra A. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Perigoso. Letra E. Com linha férrea. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Marque a letra E. Existe um cruzamento com linha férrea. Essa placa aqui também é conhecida como cruz de Santo André. Cuidado aqui nessa letra B. Que aqui é uma pegadinha. Porque a placa parece um X. Aí tem aqui. Letra B. Em X. Mas aqui. Não é em X. Correto é. Com linha férrea. Toda linha férrea. Aparece sempre essa placa chamada Cruz de Santo André. Vamos à próxima questão. Questão 29. Diante da placa. Aqui temos a placa A43. Você entende que letra A vai passar perto de um aeroporto. Letra B. Vai passar por um aeroporto a 500 metros. Letra C. Encontrará um aeroporto a 300 metros. Letra D. Vai passar na via oposta a um aeroporto. E letra E. Os aviões podem pousar na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Vai passar perto de um aeroporto. Isso aqui é o significado desta placa. É que você tem que entender que vai passar perto de um aeroporto. Vamos à próxima questão. Questão 30. O condutor, ao trafegar em rodovias rurais, pavimentadas ou vias de trânsito rápido e vias preferenciais em regiões pouco urbanizadas, pode encontrar placas alertando-o da existência de perigos na via. Estas placas são... Letra A. De advertência. Letra B. De regulamentação. Letra C. De atrativos turísticos. Letra D. De indicação. E letra E. Educativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. De advertência. Questão 31. O contato dos pneus com o solo é chamado de... Letra A. Aderência. Letra B. Derrapagem. Letra C. Aquaplanagem. E letra D. Hidroplanagem. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Aderência. É o contato dos pneus com o solo. É chamado de aderência. Vamos à próxima questão. Questão 32. Automotor elétrico de propulsão humana de tração animal. Reboque ou simireboque. É a classificação dos veículos quanto a... Letra A. Letra A. Espécie. Letra B. Categoria. Letra C. Carga. Letra D. Tração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Tração. É essa aqui. Que é a classificação dos veículos quanto a tração. É o automotor elétrico propulsão humana de tração animal. Reboque ou simireboque. Vamos à próxima questão. Questão 33. É considerado veículo de passageiro. Letra A. Carroça. Letra B. Caminhão. Letra C. Caminhonete. E letra D. Bicicleta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Bicicleta. Aqui das quatro alternativas é a bicicleta, que é considerado veículo de passageiro. Falando aqui, veículo de passageiro. A carroça não é veículo de passageiro. Nem caminhão também é. Nem a caminhoneta. Questão 34. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto a espécie são... Letra A. Oficial. Particular. Aluguel e de corrida. Letra B. Particular. Aluguel e escolar. Letra B. Letra C. Passageiros. Carga. Missão diplomata. Missão diplomática. E aluguel. Letra D. Passageiros. Carga. Misto. Competição. Tração especial e coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Passageiros. Carga. Misto. Competição. Tração especial e coleção. Vamos à próxima questão. Questão 35. Assinale a alternativa correta. Não é considerado veículo de passageiros. Letra A. Motoneta. Letra B. Bicicleta. Letra C. Carroça. Letra D. Triciclo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Carroça. Veja que está falando... Não é considerado veículo de passageiros. A motoneta é veículo de passageiros. A bicicleta também é. E o triciclo também é. Só não é a carroça. Vamos à próxima questão. Questão 36. Bond, triciclo, bicicleta, reboque ou cime-reboque? São veículos quanto à espécie. Classificados como... Letra A. Misto. Letra B. Passageiros. Letra C. Tração. Letra D. Especial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Passageiros. Veja que bonde é um veículo de passageiros. O bonde. O triciclo também. Tem a bicicleta, o reboque, o cime-reboque também. Pode levar passageiros também. São veículos quanto à espécie. Classificadas como passageiros. Questão 37. Caminhoneta. E utilitários. E utilitários são veículos. Quanto à espécie. Classificados como... Letra A. Tração. Letra B. Passageiros. Letra C. Misto. E letra D. Carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Está falando sobre... Caminhoneta e utilitários. Quando falar caminhoneta e utilitários... Significa que a caminhoneta... Pode estar... Usando um utilitário. Neste caso, a questão correta é... Veículos mistos. Vamos à próxima questão. Questão 38. Caminhonete e motocicleta. São veículos. Quanto à espécie. Classificados como... Letra A. Passageiros. Letra B. Carga. Letra C. Misto. Letra D. Tração. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Carga. Veja aqui. Está falando sobre caminhonete. É um veículo de carga. E também a motocicleta. Ele pode também ser... Considerado... Veículo de carga. Quanto à espécie. Veja aqui. Está falando quanto à espécie. Vamos à próxima questão. Questão 39. Segundo o CTB, a identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio. Letra A. Do registro de propriedade do veículo. Letra B. Do número do motor. Letra C. Das placas dianteira e traseira com caracteres iguais às do registro do veículo. Letra D. Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. É segundo o CTB, a identificação externa de um veículo de duas rodas. É feito por meio da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Questão 40. Assinale a alternativa correta. O quadriciclo é um veículo classificado quanto a espécie de. Aqui vai ter que preencher. E de. Essa lacunazinha também vai ter que preencher. Letra A. Misto, competição. Letra B. Passageiros e tração. Letra C. Passageiros e carga. Letra D. Espécie e coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Passageiros, no caso aqui, a espécie de passageiro e de carga. Alternativa, letra C. Questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima... Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas... Ofegantemente. Letra C. Está consciente, mas... Se debate. Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaco-respiratória. Vamos à próxima questão. Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se... Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão. Liberar vias respiratórias. Realizar respiração certifica e compressões ao tórax. Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação. Letra C. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. E a letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão. Liberar vias respiratórias. Realizar respiração certifica e compressões ao tórax. Essa é a alternativa correta. Veja que é a alternativa mais completa. Das quatro, ela é a mais completa. No caso de alguma dúvida, de marcar uma alternativa, se ela estiver se repetindo, às vezes se repetindo como está aqui se repetindo nessas alternativas, então marque a alternativa mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 3. A omissão de socorro nos acidentes nas estradas. Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente. O socorro logo chegará. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. Se o seu veículo estiver transportando criança, você não deve socorrer. E a letra D. Se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui na omissão de socorro nos acidentes nas estradas. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A. Imprudência ao volante. Letra B. Transitar e O. Programar. Letra C. Vê pensar e agir. E letra D. Conhecimento básico de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Vê pensar e agir. São os princípios básicos da prevenção de acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, é correto. Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B. Manter a vítima em pé, para não perder o controle da situação. Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. Letra D. Fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Essa é a alternativa correta. Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque. Estado de choque. Vamos à próxima questão. Questão 6. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista prepara-se, depara-se, perdão, depara-se com uma capotagem. Que acabará de acontecer. Que acabará de acontecer. Neste caso, deve-se. Primeiro. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro. Segundo. Remover a vítima do veículo. Terceiro. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. É correto que consta em. Letra A. Primeiro e terceiro. Letra B. Primeiro e segundo. Letra C. Letra C. Primeiro, segundo e terceiro. E letra D. Segundo e terceiro. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Primeiro e terceiro. Primeiro. Está correto. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Está correto. A segunda está errada. Remover as vítimas do veículo. Está errado. Não devemos remover as vítimas do veículo. Agora, a terceira está correta. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Está correto. Vamos à próxima questão. Questão 7. Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva. Enquanto espera-se socorro, o motorista do caminhão deve Primeiro, evitar movimentar a vítima. Segundo, retirar o capacete da vítima. Terceiro, retirar a vítima da pista, colocando-a na calçada. É correto que consta apenas em Letra A. Primeiro e segundo. Letra B. Segundo e terceiro. Letra C. Primeiro. E letra D. Segundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Primeiro. Somente é correto o primeiro item. Evitar movimentar a vítima. Está correto. Agora, retirar o capacete da vítima é incorreto. Não se deve retirar o capacete. Nem também retirar a vítima da pista, colocando-a na calçada. Está incorreto aqui. Vamos à próxima questão. Questão 8. Ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado, o atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico. Letra B. Deitá-lo de barriga para baixo. Letra C. Deitá-lo de lado. E a letra D. Deitá-lo de costa com a cabeça de lado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. Essa é a alternativa correta. Da questão 8. Que fala ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. Aí fala que o atendimento mais adequado, o atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é Letra A é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 9. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com três passageiros. Nesta situação, o método indicado é... Letra A. Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro. Letra B. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro. Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro. E a letra D. Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro. Essa é a alternativa correta para evitar problemas com os passageiros. Problemas de choque elétrico. Vamos à próxima questão. Questão 10. São situações de emergência que interferem nas funções vitais, exceto... Letra A. Falta de respiração. Letra B. Falta de circulação. Letra C. Hemorragias graves. Letra D. Fratura fechada de braça. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Fratura fechada de braça. Essa... É a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais. Quando eu falei exceto... Fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta. Então, a primeira aqui. Está correta. Falta de respiração. Letra B. Falta de circulação. Também está correta. Letra C. Hemorragias graves também está correta. Interferem. Todas elas interferem nas funções vitais. Só que não interferem nas funções vitais é a fratura fechada de braça. Questão 11. Diante da placa... Aqui temos a placa. A 16. Você entende que existe. Letra A. Saliências e lombadas. E a seguir linha de bonde. Letra B. Depressão. E a seguir linha de bonde. Letra C. Um cruzamento com linha de bonde. Letra D. Junções sucessivas com uma linha de bonde. E letra E. Uma linha de bonde ao longo da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marquem a letra C. Um cruzamento com linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 17. Você entende que existe. Letra A. Depressão na pista de enrolamento. Letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C. Saliência ou lombada. A sua frente. Letra D. Pista irregular. Seguida de ponte imóvel. E letra E. Uma região montanhosa adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 18. Você entende que há saliência ou lombada. Letra A. No lado direito da pista. Letra B. E a pista se estreita à esquerda. Letra C. E a pista se estreita de ambos os lados. Letra D. E na via transversal. E letra E. A frente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra E. Marca a letra E. A frente. Então, você entende que há saliência ou lombada. Que é esta placa aqui. A frente. Vamos à próxima questão. Questão 14. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 21A. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. Com curva acentuada em S. Letra B. Em sentido único. Letra C. Em ambos os lados. Letra D. Devido à existência de barreiras. Letra E. Devido à existência de obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Em ambos os lados. Veja que tanto do lado esquerdo ela vai estreitar, como do lado direito também ela vai estreitar. Então... vai se estreitar em ambos os lados. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 21B. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. Devido a obras. Letra B. Devido à projeção de cascalhos. Letra C. A esquerda com mão dupla. Letra D. A esquerda em sentido único. Letra E. É no lado esquerdo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marque a letra E. A pista vai se estreitar no lado esquerdo. Veja que aqui do lado esquerdo ela é estreita. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa A21C. Aqui temos a placa. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. No lado direito. Com depressão à frente. Letra B. No lado direito. Letra C. Havendo confluência à direita. Letra D. Havendo semáforo à direita. E letra E. Devido a obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Vai... A pista vai se estreitar. No lado direito. Veja que é do lado direito agora que a pista estreita. Vai estreitar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Diante. Perdão. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no CIC. Seu veículo atolou na lama. Para sair do atolamento, você deve... Letra A. Acelerar bastante para sair mais rapidamente do atolamento. Letra B. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C. Tentar sair engatando a terceira marcha. Pois assim o veículo desatola. Letra D. Manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Letra E. Tentar sair acelerando e freando simultaneamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Passear com um veículo novo na praia. Perdão. O para-direito e acelerar. Letra B. Acelerar engatando a primeira marcha. E prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. E letra E. Dirigir bem devagar para não levantar mais areia. Evitando que entupem o escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Vamos à próxima questão. Questão 19. No caminho de volta após o final de semana bastante churroso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você. Letra A. Tenta sair acelerando fortemente. Letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagem, estopas, jornais. Letra C. Engata a primeira marcha acelerando. Letra D. Tenta levar o veículo para as margens da estrada. E letra E. Acelera e fria ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estopas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada. Seu veículo começa a falhar. Boce. Letra A. Buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B. Sinaliza com as setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C. Acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. Letra D. Para mesmo em local sinalizado com a placa, proibindo o estacionamento e faz o reparo necessário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Você sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a quem estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a alternativa correta. Quando a vítima que deverá receber os primeiros socorros... Estiver respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação. E. Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. No pescoço. Esse é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com o cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se em primeiro lugar... Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso aí é que se deve-se em primeiro lugar. Quando a vítima, veja aqui, quando uma vítima está inconsciente dentro do veículo. Deve-se em primeiro lugar sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa... Significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso aí é a alternativa correta quando é para prevenir-se. Quando for prestar um socorro a alguém, então tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meios próprio uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta quando a vítima está gritando de dor. A atitude correta é... Imobilizar a vítima antes do transporte. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local. Chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sinalizar o local. Chamar o resgate e verificar a respiração. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor. Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Deve-se... Quando a vítima estiver gritando com muita dor. Esperar a chegada do resgate. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. A obstrução das vias aéreas. Esse é que deve ser em primeiro lugar. Prioridade. A palavra prioridade... É em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdiu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve sempre levar a pessoa ao hospital. E a letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. Letra D. Aumentar a velocidade. Veja a questão. A alternativa correta é a letra A. É reduzir a velocidade. Questão 2. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem. As faixas. As faixas. Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Com circulação menor de veículos. E a alternativa correta é a letra C. Da esquerda. A faixa da esquerda é para os veículos de maior velocidade e também para as ultrapassagens. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano o condutor deverá. Letra A. Aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Veja que está falando sobre vias de sentido duplo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Quanto em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Parando o veículo. Letra A. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. No acostamento. A direita. Letra C. No centro da pista. Na faixa divisória dos fluxos. Letra D. A direita da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. No acostamento. A direita. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km por hora, devem, letra A, transitar na faixa da direita, letra B, aumentar a velocidade, letra C, transitar com piscar alerta ligado, letra D, transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, transitar na faixa da direita. Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Letra A. Dirigir redobrando os cuidados. Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 8. O serviço, o veículo, perdão, o veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com o solo. Letra B. Evaporação do combustível do tanque. Letra C. Sistema de descarga de efeito uso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Filtro sujo ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provoca o queima imperfeita de combustível, causando, letra A, aumento do consumo de combustível. Letra B. Circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C. Desgastes prematuros das correias do motor. Letra D. Malfuncionamento do automático de partida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Aumento do consumo de combustível. Questão 10. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. O veículo. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O homem. O homem que é quem interfere de forma ativa. Questão 11. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 24. Você entende que existe. Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Letra B. Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra D. Um aeroporto nas proximidades da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa. Ponto de parada. Indica o local para. Letra A. Carga e descarga de mercadoria. Letra B. Parada de veículos de autoridades. Letra C. Estacionamento de táxi. Letra D. Parada dos veículos de transporte escolar. Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é. Letra A. Embarque e desembarque. Letra B. Ponto de parada. Letra C. Estacionamento regulamentado. Letra D. Área de estacionamento. Letra E. Educativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Ponto de parada. Vamos à próxima questão. Questão 14. A finalidade dos marcos quilométricos é informar aos usuários da via sua letra A. Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo. Letra B. Localização em termos de distância do serviço telefônico mais próximo. Letra C. Localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Letra D. Localização em termos de distância do socorro médico mais próximo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Vamos à próxima questão. Questão 15. As placas de identificação de rodovias em forma de vibração e nas cores preta e branca são de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Educativas. Letra C. Orientação. Letra D. Advertência. E letra E. Indicação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra E. Marque a letra E. Indicação. Vamos à próxima questão. Questão 16. Uma placa adequativa é identificada pelas cores. Letra A. Branca e azul em formato redondo. Letra B. Branca e preta em formato retangular. Letra C. Branca e verde em formato quadrado. Letra D. Branca e amarela em formato retangular. E letra E. Amarela e preta em formato retangular. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Branca e preta. E o formato retangular. Questão 17. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 12. Você entende que... Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. E letra E. Encontrará um restaurante adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Encontrará um telefone à distância indicado na placa. Neste caso, a 1 quilômetro. Veja aqui. Encontrará um telefone. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 18. Você entende que... Letra A. Local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Asilo para idosos nas proximidades. Letra C. Local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D. Aeroporto nas proximidades. E letra E. Local com hotel. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Local com hotel. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 21. Você entende que... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra C. Na área sinalizada você pode estacionar seu veículo. Letra D. Existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para atravessar ou da via por pedestre. E a letra E. Existe uma área inudável. A adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. As placas que servem para indicar aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados são placas indicativas de serviços. Letra A. Letra A. De apoio. Letra B. De ajuda. Letra C. Complementares. Letra D. Auxiliares. Letra E. Obrigatórios. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Auxiliares. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a alternativa correta. Quando a vítima que deverá receber os primeiros socorros estiver respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação. É. Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. No pescoço. Esse é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo deve-se, em primeiro lugar... Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso aí é que se deve-se em primeiro lugar. Quando a vítima... Veja aqui. Quando uma vítima está inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso aí é a alternativa correta quando é para prevenir-se. Quando for prestar um socorro a alguém, então tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meio próprio uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marque a letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta quando a vítima está gritando de dor. A atitude correta é... Imobilizar a vítima antes do transporte. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça. E. Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local. Chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sinalizar o local. Chamar o resgate e verificar a respiração. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor. Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Deve-se, quando a vítima estiver gritando com muita dor, esperar a chegada do resgate. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. A obstrução das vias aéreas. Esse é que deve ser em primeiro lugar. Prioridade. É prioridade. Prioridade é em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdiu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. E a letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Sempre. Isso é em primeiro lugar. É a atitude correta. Com uma pessoa atropelada. Numa via. Com uma pessoa atropelada. Com uma pessoa atropelada. Com uma pessoa atropelada. Com uma pessoa atropelada. Com uma pessoa atropelada.